Fala galera que está estudando para o concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de informática do Estratégia Concursos e estou vindo participar de mais uma maratona com questões exclusivas da banca AOCP. Beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de internet. Então vamos lá galera, vamos rodar uma vinheta e começar a transmitir o conteúdo de internet em cima das questões da AOCP. Vamos nessa. Vamos lá galera, nosso objetivo é gravar questões da AOCP acerca da internet. Então vamos trabalhar o histórico de questões da banca. Primeira questão, Universidade Federal da Paraíba, concurso 2019. Imagine uma situação em que uma assistente em administração está utilizando o mecanismo de busca do Google para realizar uma pesquisa na web sobre determinado assunto. Esse profissional precisa que a pesquisa retorne resultados com a expressão específica. Sendo que nesse caso a expressão é redação oficial. Levando em consideração que a expressão deve ser pesquisada explicitamente, qual das seguintes opções esse jornalista deve utilizar para obter os resultados esperados? Galera, sempre que ele colocar a expressão exata, expressão específica, nós realizamos a expressão exata, busca por uma expressão exata, utilizando as aspas. Então o gabarito aí é o que? Letra C de Charlie. O que a gente tem que conhecer acerca dos operadores do Google? A gente tem que conhecer o menos, as aspas, o asterisco que aparece também dentre as alternativas. Então, vamos lá, o que faz o menos? Exclui um resultado da busca. Como assim? Se eu coloco no Google, por exemplo, Renato menos Costa. Ele vai procurar por páginas que contenham a palavra Renato, mas que não contenham a palavra Costa. Ou seja, o menos exclui da busca uma palavra, mas o menos tem que estar adjacente à palavra. Não pode ter espaço entre o sinal do hífen e a palavra. Agora, se eu colocar assim, Renato, espaço, menos Costa, professor. Qual será o resultado da busca? Páginas que contêm a palavra Renato e professor. O sinal de menos, ele só está excluindo Costa. Se eu quisesse negar o Costa e o professor, eu teria que usar o menos duas vezes. Beleza? Então, o hífen, o sinalzinho de menos, exclui uma palavra do resultado da busca. As aspas restringem a expressão exata, é o gabarito da questão. E o asterisco representa um grupo de caracteres. Não entendi. Espera aí. Se eu coloco, por exemplo, M asterisco O, ele pode procurar por maio, melão, maluco, ou seja, qualquer palavra que comece com M e termine com O. é a ideia do Coringa. Vai representar um grupo de caracteres. O asterisco é comum no Word, no Windows, até mesmo no DOS. O asterisco, por padrão, é um caractere que vai estar representando um Coringa. Ou seja, caracteres desconhecidos. Um grupo de caracteres desconhecidos. Beleza? Então, vamos lá, galera. Observem que na letra A, ele vai procurar por redação oficial, mas em qualquer, de qualquer ordem, como assim? Pode ser, redação da Marinha para oficial. Você vê que não é redação oficial, mas tem a palavra redação, tem a palavra oficial, vai atender. O detalhe aqui foi o quê? A expressão específica. Por isso, gabarito letra C. Quando eu começo as aspas, eu tenho que fechar as aspas, e não colocar um asterisco. Esse asterisco no final vai permitir que ele procure o quê? Oficial, oficialato, qualquer palavra que comece com oficial. Beleza? Gabarito, então, letra C de Charlie. Vamos para a próxima. Qual das alternativas a seguir descreve corretamente uma intranet? O nome sugere, né? Tudo que for intra tem a ver com o quê? Interno. Então, net é uma rede. A intranet vai ser uma rede o quê? Privada. O que que diferencia a intranet de uma rede qualquer? A intranet utiliza os mesmos protocolos da internet e oferece os mesmos serviços no âmbito privado. Como assim? Quando eu penso na rede mundial de computadores, a internet, internet é a rede. oferece conectividade entre as máquinas. Agora, existem diversos serviços na internet. Existe, por exemplo, o serviço da web, serviço de e-mail, serviço de chat, serviço de VoIP, IPTV, login remoto. Vamos detalhar um pouquinho esses serviços. O web é o principal serviço da internet é o serviço de páginas. É comum a gente acabar confundindo o web com a internet. No dia a dia, entra na internet, entra na web, parece que é a mesma coisa. Mas vocês têm que lembrar que a web é o serviço de páginas. Eu só posso falar que eu estou na web se eu estiver usando o navegador. Se eu estiver lá no Internet Explorer, no Firefox, no Google Chrome, aí eu estou no serviço da web. Agora, se eu entro, por exemplo, através da internet, se eu entro no celular, no WhatsApp, eu não estou na web, propriamente dito. Eu estou onde? no WhatsApp. Eu estou no serviço de comunicação instantânea. No serviço de mensageiria instantânea. Agora, é possível acessar o WhatsApp no computador? Sim. É possível você instalar o programa ou é possível você entrar numa página e executar o WhatsApp a partir da página. Aí ele vira o quê? Um web WhatsApp. A vantagem do web WhatsApp é que você não precisa instalar um aplicativo. Você vai rodar ele em uma página. Aí ele passa a ser um exemplo de aplicação da nuvem. Um software como um serviço da nuvem computacional. Agora, e-mail é um outro serviço. Originalmente, para você trabalhar com e-mail, você tem que ter um programa de correio eletrônico como Outlook, como Thunderbird. São clientes de e-mails a categoria desse software. Agora, a maioria hoje em dia não usa Outlook, e não usa Thunderbird. Por quê? Prefere entrar numa página e acessar o e-mail numa página. Aí, o serviço passa a ser o quê? Um web e-mail. Outro exemplo de serviço da nuvem. Outro software como um serviço. Software as a service. Sais. O mesmo pode acontecer com diversos serviços. Por quê? Cada vez mais a gente migra para a web. os serviços vão migrando para a web. Então, a web é considerada hoje o principal serviço da internet. Agora, existe o bate-papo, existe o VoIP, que é o serviço de voz pela internet, ou seja, Skype, dentre outros. Existe serviço de IPTV, que é para transmissão de televisão pela internet. Programas de login remoto, como o Anidesk ou o TeamViewer, que vão permitir que eu acesse um computador à distância. Existem inúmeros serviços numa internet, FTP, para transferência de arquivos. Se eu monto uma intranet, eu começo a poder ofertar esses serviços num âmbito privado. Aí, eu vou poder ter, por exemplo, uma web institucional. Ao invés de ter ramais impressos, eu posso ter uma página com os ramais, eu posso ter um portal de colaboração na minha intranet, eu posso ter até mesmo uma rede social corporativa com o objetivo de aumentar, gerar conhecimento, manter, reter conhecimento dentro da instituição. Da mesma maneira, eu vou poder ter um e-mail privado, um e-mail que só os funcionários vão poder se comunicar, ele não vai poder mandar um e-mail para fora, só vai poder mandar um e-mail para o diretor. É possível ter um serviço de e-mail reproduzido dentro da empresa. Um bate-papo, login remoto, tudo aquilo que existe na internet, a gente vai poder executar na intranet. Então, vamos ver a letra A. Um ambiente de rede interno de uma organização, isso aí é verdade. A intranet é interna. As informações da intranet são privadas. A internet é uma rede o quê? pública é o oposto da intranet que é privada. Então, letra A. Um ambiente de rede interna de uma organização onde os seus recursos, que é aquilo que é compartilhado, pode ser acessado, sistemas, páginas web, etc., normalmente são acessados somente por pessoas autorizadas ou que possuem acesso à rede interna. gabarito aí, gente, letra A de alfa. Por que a letra B está errada? A intranet é uma área da rede que não tem acesso à rede local? Como é que ela não vai ter acesso à rede local se ela é uma rede privada da empresa? Ela utiliza os serviços da internet, mas com uma infraestrutura própria, normalmente utilizada para hospedar sistemas e páginas web que são acessíveis por qualquer pessoa através da internet. qualquer pessoa através da internet seria o quê? Uma informação pública e não privada. A letra B está fora. Letra C. Um segmento de rede utilizado para interligar duas redes locais que estão localizadas em locais geograficamente distantes. Essa implementação pode se dar através de uma tecnologia chamada VPN. Ok? Coloca essa observação aí. A letra C traz um conceito de VPN, de rede privada virtual. Por exemplo, eu estou gravando a aula de casa via VPN acessando a rede do Estratégia para manter o vídeo no servidor do Estratégia. Mas, ainda que eu esteja usando a internet, que é um canal inseguro, essa VPN vai permitir uma conexão segura entre a rede da minha casa e a rede do Estratégia, oferecendo criptografia e tunelamento. Letra D. Um tipo de rede utilizado somente em redes domésticas. A intranet é um tipo de rede usado somente em redes domésticas? Não. pelo contrário, né? Redes domésticas não precisam de intranet. Para que um usuário doméstico vai querer ter e-mail? E-mail privado, que só a família acessa. Não tem sentido. Normalmente, a intranet é usada no âmbito corporativo, no âmbito institucional. Letra E. Um segmento que fica na rede interna de uma organização. Por ser desprotegido, normalmente não é acessível pela internet. O interessante dessa questão é mostrar que o examinador conhece alguns conceitos avançados. A letra E, por exemplo, fala de uma DMZ. Uma zona desmilitarizada. Um assunto que se aparecer numa prova de polícia civil vai surpreender muita gente porque é visto como um tema avançado. Já caiu em prova da Polícia Federal. Legal. aparecer essa letra E aí para aguçar a curiosidade de vocês em relação ao conceito de DMZ. O que é uma zona desmilitarizada? Beleza? A letra E conceitua uma DMZ. Bem legal. Gostei da questão. Quem dera se aparecer DMZ no concurso da Polícia Civil do Rio. Vai valorizar bastante quem está estudando e quem está assistindo essa live. Beleza? Vamos que vamos. Gabarito aí ficou letra A. Próxima questão. Acerca dos mecanismos de busca na web Google o que ocorre é você acrescentar o caractere aspas duplas antes e após a frase ser pesquisada ou seja colocar uma expressão uma frase entre aspas como no exemplo a seguir concurso público 2018 é que a busca vai ser restrita o que? a essa expressão exata então vejamos letra A será realizada uma pesquisa excluindo o termo entre aspas? Não para excluir eu tinha que usar o hífen será realizada uma pesquisa por frases com assuntos semelhantes? Não só para acrescentar aí embora não funcione muito bem na teoria se cair na prova assuntos semelhantes a gente procura com um tio letra C o tio é a busca por sinônimos na teoria letra C será realizada uma pesquisa por uma frase exata e na ordem exata é o gabarito será realizada uma pesquisa que contém somente um dos termos? Não para conter somente um dos termos a gente teria que colocar um or com letra maiúscula por exemplo se eu coloco Renato Renato ou Ricardo aí ele vai procurar por páginas que contém a palavra Renato ou Ricardo lembrando que ele sempre vai classificar pela quantidade de acessos pela sua característica de navegação o Google tem ferramentas que utilizam inteligência artificial para tentar demonstrar os resultados mais propensos para o usuário letra E será realizada uma pesquisa apenas com caracteres numéricos existentes nos termos entre aspas errada a busca por um intervalo numérico é feita através do pontinho pontinho por exemplo se eu coloco 1970 pontinho pontinho 1990 ele vai buscar por um número dentre esse intervalo então intervalo numérico é o pontinho pontinho gabarito aí da questão letra C veja que o gabarito em si é o menos importante dessa aula né porque o gabarito hoje em dia a gente tem sistema de questões inclusive estratégia está lançando o sistema aí em breve né e eu vou estar responsável por gravar mil questões do CESP nesse mês aí entre abril e maio então fiquem espertos aí que já vai nascer o maior sistema de questões da atualidade né tem o maior número de questões já isso já é fato e vai ter o maior número de questões comentadas em vídeo beleza agora o detalhe aí é o comentário acerca de cada item o bacana é você compreender o pontinho pontinho o hífen o asterisco vamos que vamos a navegação anônima proporcionada pelos navegadores atuais permite navegar sem registrar as páginas acessadas essa navegação anônima ela pode ter nomes diferentes dentre os navegadores por exemplo no firefox essa navegação é chamada de privativa no internet explorer essa navegação é chamada de in private e no chrome é chamada de anônima naqueles programas onde o nome tem p privativo em private o atalho é ctrl shift p anônima não tem p aí o atalho no chrome é ctrl shift n vamos lá o que que faz a navegação anônima não deixa rastros na máquina do usuário ou seja não armazena cookies não armazena cookies não armazena arquivos temporários não armazena senhas não armazena dados de formulário na letra b você tem uma contradição da letra a quando eu vejo uma questão com contradições eu já sei que a resposta tem que estar entre uma dessas duas por que como é que ela vai como é que as duas vão ser verdadeiras ao mesmo tempo não tem como aqui o examinador deu a questão de presente ou era a letra a ou era a letra b na letra c navegação anônima é 100% indetectável eu vou continuar deixando rastros na rede eu vou poder ser detectado pelo servidor durante meu acesso pelo administrador da rede ele só não deixará rastros na máquina letra d navegação anônima só pode ser executada em uma aba de cada vez de jeito nenhum eu posso ter uma janela anônima com várias abas de navegação anônima então o gabarito aí é o que letra a de alfa essa semana me perguntaram se poderia afirmar que é uma medida de segurança utilizar navegação anônima é claro que sim se eu vou utilizar um computador público é interessante trabalhar com a navegação anônima para não deixar rastros naquela máquina então é uma medida de segurança também beleza principalmente quando o acesso se dá em computadores de terceiros vamos pra lá vamos pra questãozinha de TRT na internet há várias formas de armazenar ou transmitir arquivos entre usuários e computadores entretanto nem todos os protocolos ou programas utilizados tem essa finalidade assinale a alternativa em que nenhum protocolo ou programa tenha como função a transferência ou armazenamento de arquivos olha que questão diferente né em que nenhum ou seja se tiver um já não é a resposta a resposta tem que trazer a alternativa em que nenhum protocolo ou programa tenha função de transferência então FTP tem essa funcionalidade a sigla é File Transfer Protocol protocolo de transferência de arquivos o Google Drive também é pra armazenamento de arquivos na nuvem vai permitir o compartilhamento de arquivos o upload do arquivo do computador do usuário pro servidor então faz transferência torrent é um exemplo de programa de compartilhamento de arquivos peer-to-peer ponto a ponto a gente tem emule casar são exemplos de programas similares então torrent é pra compartilhamento de jogos de filmes de arquivos em geral pirataria e o FTP também observando que quando ele colocou nenhum basta um né por exemplo Dropbox é outro serviço da nuvem que vai permitir o armazenamento então permite a transferência de arquivos ainda que seja só o upload download já é suficiente HTTP é um protocolo que vai ser usado durante todo o acesso ao web se numa página da web eu posso fazer um download o HTTP também permite o download observem que FTP é uma sigla que representa File Transfer Protocol agora HTTP vai ser o que? um protocolo de transferência de hipertexto mas que também vai permitir a transferência de arquivos assim como o e-mail também permite a transferência de arquivos anexados eles tem vários serviços da web hoje em dia da internet hoje em dia que permitem transferência de arquivos o OneDrive é outro serviço de armazenamento então pode agora a letra E é a resposta por que a letra E é a resposta galera? VoIP é um serviço como Skype na verdade não necessariamente assim o Skype hoje as delegacias por exemplo podem ter telefones VoIP o governo de um modo geral para reduzir custos investiu muito em VoIP é um governo federal no Rio de Janeiro eu não me recordo as delegacias do Rio se elas já trabalham com VoIP mas as delegacias de São Paulo todas trabalham com VoIP o serviço federal também então a vantagem do VoIP é o que? ligação telefônica com baixo custo a redução de custos e utiliza a internet para transmitir voz existem aparelhos VoIP aparelhos de telefone comuns quer dizer comuns onde o conector é o conector RJ45 que é o cabo utilizado nas redes nas redes ethernet atuais que são as redes padrão e o RFID gente o que é isso? RFID é aquele tagzinho que você coloca no carro para passar no pedágio a cancela abrir automaticamente RFID é aquilo que vem na camisa hoje em dia que incomoda se tem que cortar uma etiqueta que é usada nos objetos para controle de estoque as empresas hoje as indústrias elas muitas vezes fabricam equipamento já com RFID e o controle de estoque a logística vai monitorando aquelas peças aqueles produtos através desse identificador de radiofrequência então o RFID é cada vez mais usado em etiquetas tags tem gente que para entrar na residência tem uma tagzinha de RFID eu vou até dar um exemplo melhor que ou RFID ou NFC são tecnologias muito parecidas mas o RioCard é que você aproxima o cartão para poder passar a roleta do ônibus RFID e NFC são tecnologias muito parecidas só que o NFC implica uma aproximação ainda maior tem que quase estar grudado tipo o cartão Nubank quando você vai pagar com o cartão de crédito você coloca a aproximação aquela tecnologia é NFC RFID e NFC são parecidas beleza? então o gabarito é o que gente? letra E de eco vamos que vamos mais uma essa parece repetida mas as alternativas são diferentes um sistema de uma empresa está acessível aos seus colaboradores através de sua intranet isso significa que o sistema pode ser acessado somente por colaboradores internos ou usuários previamente autorizados beleza? e somente através da rede local da organização o usuário deve estar fisicamente nas instalações da empresa galera qual erro da letra A é possível acessar uma intranet extranet remotamente usando tecnologias de VPN por exemplo sem falar no acesso ao extranet hoje com esse papo da quarentena a maior parte das pessoas ou grande parte das pessoas estão trabalhando em home office e para isso elas precisam acessar a intranet da empresa logo esse estar fisicamente na instituição não é uma necessidade ou somente tornou a letra A errada ok? professor e quando que eu considero que é uma extranet? lembra que a extranet não é uma rede diferente a extranet permite o acesso à intranet só que voltado para fornecedores para usuários cadastrados mas que não são colaboradores da empresa são parceiros comerciais clientes ainda assim eles têm o acesso o que? previamente autorizado algum tipo de login para se conectar à intranet algum tipo de credencial de acesso letra B qualquer usuário na internet pode acessar o sistema? não se fosse qualquer um era público e a internet não é pública a intranet não é pública a intranet é privada a internet é pública a intranet não faz parte da deep web? de jeito nenhum né? o que que é a deep web? outro tema bacana para cair numa prova de polícia a deep web ou a rede profunda é uma parte da internet que tem conteúdo não indexado nos sites de busca uma parte onde prevalece o anonimato é a zona obscura da internet não entendi galera todo mundo que quer aprender a ser hacker muitas vezes consulta deep web para obter informações aqueles caras que querem praticar ilícitos também vão procurar deep web na deep web você vai encontrar pedofilia tráfico de órgãos filiação para al-qaeda organizações terroristas criminosas utilizando a deep web porque nela prevalece o anonimato aí existe um programa específico que é o TOR por exemplo para acessar a rede Onion que é uma uma rede muito falada inclusive nas provas quando se aborda a deep web é um assunto que está contido no curso de internet do Estratégia com o curso beleza vamos para a letra D o sistema pode ser acessado somente por usuários previamente autorizados mas também pode ser possível acesso através da internet dependendo de como a intranet foi configurada então o gabarito aí é o que? letra D de Delta letra E as tecnologias usadas pela rede que armazena o sistema são diferentes das usadas na internet errado não são diferentes as tecnologias que envolvem a maneira de fazer são as mesmas ou seja utiliza os mesmos protocolos os mesmos programas se faz as coisas da mesma maneira então o gabarito aí ficou o que? letra D de Delta vamos lá questão do ITEP que é o Instituto de Criminalística lá do Rio Grande do Norte similar ao nosso ICCE aqui no Rio de Janeiro vamos ver essa questão de 2018 em relação a conceitos de internet e intranet assinale a alternativa correta letra A os serviços disponíveis na intranet de uma empresa nunca estarão disponíveis a usuários que não estejam diretamente usando essa rede galera a letra A ela até contradiz a explicação da questão anterior se eu posso acessar a intranet remotamente e se eu posso oferecer o acesso a fornecedores e clientes o nunca na letra A torna a alternativa errada é possível oferecer serviços da intranet a clientes a fornecedores é possível daí o conceito de extranet o nunca torna a letra A errada letra B uma intranet pode ser caracterizada simplesmente pelo uso de IP em uma rede local não na minha casa as máquinas tem IP e ainda assim eu não tenho intranet eu não tenho páginas privadas eu não tenho e-mail familiar eu não tenho nenhum serviço exclusivo pra minha casa então a letra B tá errada a internet é considerada uma rede de computadores privativa não a internet é pública né gente e lembrando que internet se escreve com I maiúsculo a intranet não utiliza as mesmas tecnologias que são usadas na internet o não tá errado faz uso do mesmo protocolo que é o TCP IP utiliza a mesma arquitetura que é a TCP IP e os mesmos programas da internet por isso gabarito é o que? letra é a intranet de uma empresa pode ser ligada à internet? pode é possível que eu tenha um funcionário usando as duas redes? perfeitamente então gabarito é o que? letra é próxima questão suponha que você esteja realizando uma pesquisa na web utilizando o website buscador do Google mais uma se você estiver buscando páginas que contenham exatamente a frase eu sou demais então esse texto tem que estar entre aspas porém não contém a palavra não o não tem que estar o que? precedido por um hífen então eu sou demais entre aspas e o hífen na frente do não grudadinho sem espaço gabarito letra C de Charlie lembra que o tio é a busca por sinônimos então vamos que vamos prefeitura de pinhais a internet dispõe a seus usuários vários serviços e funcionalidades os quais são implementados através de diversas tecnologias e protocolos um desses protocolos possibilita uma navegação em que se apresenta um texto agregado a outros tipos de informação como imagens e sons esse formato é conhecido como hipertexto ah o conceito de hipertexto é o que? um texto com links um texto agregado a outros tipos de informação e que pode conter imagem e som o que já vai começar a caracterizar o conceito de hipermídia quando associa vídeo por exemplo na imagem e som multimídia qual dos protocolos a seguir é utilizado para visualizar os dados de navegação na internet na forma de hipertexto galera questão fácil protocolo é o que? HTTP de abarito letra B de bravo qual poderia ser uma pegadinha aí? se ele colocasse por exemplo HTML muita gente ia começar a se confundir HTTP é diferente de HTML HTML é linguagem usada para criação de páginas para edição de hipertexto já HTTP é o protocolo de acesso da camada de aplicação usado pelos navegadores ok? então para visualizar dados para acessar ele vai usar o que? o HTTP por isso gabarito é letra B de bravo prefeitura de pinhais assinale a alternativa que define corretamente as características de uma intranet é uma rede restrita na qual seus serviços não são acessíveis através de um navegador aí já ficou errado né? porque a característica da intranet é usar a mesma tecnologia da internet então os dados também vão ser acessíveis a partir de um navegador letra B é uma rede acessível somente para os colaboradores da equipe de TI não a equipe de TI vai trabalhar inclusive para disponibilizar ela para os outros funcionários da instituição não não é exclusiva para os colaboradores de TI o objetivo da intranet é aumentar a sinergia da instituição aumentar a comunicação interdepartamental então a letra B está fora letra C reduzir custos né? o objetivo é sempre a redução de custos letra C é uma rede de longa distância porém com uma abrangência regional em vez de global não uma abrangência regional eu tenho classificações de rede que vão ter essa característica como a MAN mas isso não tem relação com a internet lembrando só que rede global eu posso dar exemplo aqui de UAN não é uma rede extensa a internet é uma UAN letra D a intranet é uma rede geralmente de acesso restrito isso é verdade normalmente disponível apenas aos colaboradores de uma instituição a qual ela pertence então o gabarito é o que? letra D de delta a intranet é uma página web utilizada de modo restrito e internamente por uma organização a intranet não é uma página web uma página web é uma informação uma página web é o que? uma página de hipertexto a intranet oferece o acesso a páginas web da instituição por isso o gabarito é o que? letra D de delta próxima questão em relação aos protocolos usados na internet aí vocês tem que lembrar o conceito de protocolo o que é um protocolo? um conjunto de padrões que vai permitir comunicação programinhas usados tanto no cliente quanto no servidor nas máquinas que estão conversando para realizar algum tipo de ação então toda a ação na internet é regida por um protocolo e aí vocês vão ter que conhecer uma penca de protocolos para a correia eletrônica a gente tem POP SMTP IMAP para transferência de arquivos FTP para acesso a páginas HTTP HTTPS então cada tipo de serviço tem um protocolo diferente vamos lá em relação aos protocolos usados na internet assinarem a alternativa correta o protocolo SMTP é responsável pelo endereçamento dos computadores no endereçamento é o IP o IP é o endereço o IP é o responsável por endereçar as máquinas inclusive vocês vão ter que conhecer a sintaxe desse endereço como é que é formada a numeração de um endereço IP ah quatro grupos variando de 0 a 255 32 bits quatro octetos toda essa teoria é importante SMTP é um protocolo para envio de mensagem de correio eletrônico sua mensagem está partindo como é que é? sua mensagem está partindo para enviar e-mail o FTP protocolo de transferência de arquivos é responsável pelo envio de mensagem de correio? não aqui seria o SMTP então deixa eu me corrigir aqui vamos colocar o IP embaixo SMTP depois o POP é responsável pelo endereçamento dos computadores de uma rede? não examinador meio sem criatividade porque ele repetiu o texto a letra A só trocou o protocolo letra D o HTTP é responsável pela transferência de textos na internet? sim transferência de hipertexto hipertexto o hipertexto não deixa de ser um texto então gabarito aí ficou o que? letra D de delta óbvio que seria melhor que ele colocasse hipertexto para distinguir de um e-mail de um outro texto qualquer mas a letra E o protocolo IP é responsável por transferir arquivos? não aí seria o FTP CB o FTP seria a alternativa da letra E então o gabarito ficou o que? letra D de delta mais uma analista da prefeitura de Cariacica um usuário de computador deve estar atento à segurança dos seus dados quando são compartilhados através da internet em um navegador padrão a inserir senhas em uma página de login um dos itens que deve ser observado é o uso de um protocolo que permite o envio de senha criptografada normalmente esse protocolo é ativado quando habilitado ao acessar uma página de login podendo ser observado dar um RL do site em questão aparece o que gente? aparece o HTTPS que é o protocolo seguro esse S no final é a combinação do HTTP com o SSL ou seu sucessor que é o TLS que são protocolos criptográficos que vão permitir a comunicação entre o cliente e o servidor de maneira segura ainda que os dados sejam interceptados não serão compreendidos por isso o gabarito é o que? letra a de alfa o HTTP é inseguro o FTP é para transferência de arquivos e também não tem segurança se for seguro tem que ser FTPS ou SFTP existe? existe da mesma forma que existe HTTP e HTPS existe FTP e FTPS WPA é um protocolo usado em redes Wi-Fi para a criptografia beleza? a hierarquia é WEP WPA e WPA2 então são utilizados em rede sem fio quando a gente coloca a senha lá no roteador para a segurança da rede Wi-Fi e WWW é o sistema de pertexto né? é a web pública espalhada pelo mundo nossa maior fonte de informações hoje em dia gabarito então letra A de alfa mais uma adivinha? 20 questões na prova da polícia civil pelo histórico que a gente está vendo uma questãozinha de Google né? então essa daí vocês não podem errar qual o gabarito? se o usuário deseja realizar uma busca no Google com o termo pinhais mas não quer como resultado os sites contêm o termo prefeitura qual das expressões seguir é a mais adequada? ele tem que colocar o sinal de menos na frente da prefeitura o hífen na frente da prefeitura então o gabarito ficou o que? letra D de delta ignorem a diferença de tamanho do hífen da prefeitura da letra D para a letra C porque foi apenas a digitação da questão no PowerPoint legal? por que ele não pode ter entre aspas? porque senão ele vai procurar essa expressão na web menos prefeitura e não é isso que a gente quer a gente quer negar a prefeitura a gente quer excluir a prefeitura então o gabarito é o que? letra D de delta vamos que vamos o conceito de computação em nuvem vem sendo largamente utilizado por empresas e usuários domésticos em todo o mundo qual é o conceito da computação em nuvem? é a oferta de serviços através da internet a computação em nuvem ela reduz custos ela aumenta a disponibilidade e ela muda o conceito muda um paradigma de produto para serviço então muitos programas que antigamente eram produtos agora são encontrados como serviços equipamentos que antigamente eu teria que comprar agora eu consigo alugar na internet discos virtuais ciclos de processamento é outro tema também abordado no curso teórico então são diversas modalidades e serviços oferecidos a seus usuários assinada alternativa que não corresponde a um serviço oferecido na nuvem editor de texto e planilha pode ter na nuvem? sim existe o office 365 da microsoft existe o próprio google docs que vai te permitir criar planilhas no google trabalhar com textos no google e-mail qualquer web e-mail é um exemplo de serviço na nuvem agora backup local não é na nuvem né gente armazenamento de arquivos tem um dropbox one drive google drive dentre outros e agenda o próprio google tem agenda então gabarito aí da questão letra c de charlie no que se refere a navegação na internet assinada alternativa que não apresenta um exemplo de browser o que é um browser? é um navegador internet explorer firefox chrome o edge que é o sucessor do internet explorer o safari que é comumente encontrado em produtos da apple o opera dentre outros agora o que ele quer é o que não corresponde ao navegador o skype não é o navegador internet explorer firefox google chrome opera skype não é navegador skype é um programa de voip voz por ip então com isso a gente vai encerrando essa maratona espero que vocês estejam aproveitando a quarentena para dar aquele gás nos estudos porque daqui a pouco sai o edital vocês veem que já saiu o edital da polícia militar do paraná da polícia civil do paraná no meio da quarentena tem saído o edital então é possível que daqui a pouco o pinte o edital vai ser aquela correria então a gente tem que estudar com antecedência daí a ideia da maratona maratona é quando você ainda tem gás para correr os 21km agora depois que sai o edital aí é a reta final aí tem que dar aquele sprint só ficar revisando questões a hora de ver teoria é essa aproveitem salvo engano a estratégia está com promoção para assinatura de carreiras policiais até hoje então não percam essa oportunidade aí caiam dentro aí do seu objetivo dos seus objetivos dos seus sonhos beleza um abraço para todos até a próxima e aí e aí O que é isso?